Com relação ao contrato temporário, não necessariamente nós aprovamos uma criação ou uma modificação de uma lei para se fazer um processo seletivo. Pode até se fazer um processo seletivo em abenço necessidade, porque aparentemente tem-se que já foi autorizado um processo seletivo. Logicamente que sim, mas dentro daquilo que a administração está programando. Eu acredito que em havendo um processo seletivo, eu posso garantir aos senhores que é desejo da administração, é desejo da secretaria de administração que o processo seletivo seja amplamente divulgado através de rádio, jornal e de outros meios, até publicação na internet esta é a palavra do seu secretário de administração. Nós podemos deixar aqui esta informação em nome do governo. Será amplamente divulgado. Com relação às ações de governo, quer na área urbana, quer na área rural, nesse início de ano, cuidou-se de fazer uma programação, mas como todos nós sabemos que felizmente tivemos um período de fortes chuvas, eu digo felizmente que para a nossa região que a economia é lastreada na água e pecuária, isso é muito bom. Mas todos os transtornos, quer na zona urbana, quer na zona rural. Mas a administração está ciente de todos os pontos críticos, fez um levantamento, está se programando a melhor maneira de se recuperar a tempo e a hora, as estradas rurais e os pontos críticos na zona urbana. Mas nós temos uma grande déficit de maquinário e tem-se buscado, junto aos diversos órgãos do governo federal e estadual, uma forma de nós reequiparmos o maquinário da zona rural. A exemplo de que em breve chegará quatro ônibus no financiamento sem juros do governo federal, espera-se que seja feito para os municípios um financiamento igual para se adquirir caminhões, que eu acho que a grande demanda hoje é de caminhões. Nós temos até máquinas que com uma pequena recuperação, reforma, dá para fazer os serviços que a demanda está aí. Nós conhecemos toda a demanda e nós sabemos que com o maquinário mantendo vários caminhões, é possível se fazer toda a recuperação da malha viária rural e a recuperação das ruas e avenidas que têm alguns problemas devido aos fortes chuvas. Então traga essa informação da administração que a administração está atenta sim. É logicamente que nesse mês nós tivemos um grande susto e que culminou aí com um pequeno atraso em alguns compromissos, mas é que o ano iniciou-se propriamente dia 4, já se perdeu 4 dias úteis e houve uma queda inicial que até assustou os municípios de 19% no primeiro repasso dia que vem. Isso está sendo recuperado, o governo federal está trabalhando no sentido de recuperar este valor perdido e os municípios em breve receberá e tudo voltará à normalidade. A administração está atenta e quer acreditar que dentro dessa programação que foi feita em janeiro e que está sendo colocada em prática agora no início de fevereiro, nós já teremos de chegar aqui em março, abril, com, se não todos os problemas resolvidos, que é impossível resolver, mas que, no mínimo, minimizado as questões da malha viária rural. São essas informações que trago em nome do governo e quero dizer mais uma vez que, em aumento do processo seletivo, me reportando ao primeiro assunto aqui abordado, haverá ampla divulgação. São essas minhas considerações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.